Fala Nação Celeste, bora lá pra mais um vídeo do canal Unidos pelo Cruzeiro. E o volante Lucas Romero Nação que ainda alimenta o grande sonho de um dia voltar a vestir a camisa do Cruzeiro, né Nação? Ele falou sobre o assunto em uma entrevista com o jornalista Samuel Venâncio no Youtube. Esse bate-papo, né Nação, contou com a presença também do repórter Adroaldo Leal. Bom, Romero deu detalhes das conversas com a diretoria mineira em junho de 2020. Na época, ele convivia com seis meses de salários atrasados no Independiente. E o coração é azul, né Nação? Bateu mais forte quando surgiu a possibilidade de retornar a Belo Horizonte. O desejo de voltar ao lugar onde construiu os fortes laços era tão grande que ele e sua esposa Na Nação pesquisaram imóveis na capital mineira, pensando Na Nação que ele voltaria a jogar pelo Cruzeiro. Em quase três anos e meio no Cruzeiro, Lucas Romero disputou 152 jogos, marcou três gols e conquistou quatro títulos. Duas Copas do Brasil em 2017 e 2018 e dois Campeonatos Mineiros em 2018 e 2019. O argentino caiu nas graças da torcida por seu estilo guerreiro e lutador dentro de campo e também pelo casismo fora das quatro linhas. É, nessa entrevista Nação, o Lucas Romero não deixou a desejar que seu grande sonho é voltar a lutar pelo Cruzeirão. Tanto que o nosso grande Pedro Lourenço, Nação, chegou a perguntar se ele tivesse a oportunidade de voltar, se ele voltaria. E a resposta, ele deixou bem claro que sim. E aí, Nação, o que vocês acham dessa grande volta? Será que ela realmente acontece? Assim, pra mim, ele é um bom jogador e se o Cruzeiro tiver as condições de colocar ele pra jogar pra contratar ele novamente, Nação, eu apoio. Mas fica aí a dúvida, né, Nação? Nação, esse foi mais um vídeo do canal Unidos pelo Cruzeiro. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações pra poder ficar sempre informado do nosso Cruzeirão Cabuloso. Ah, e não se esqueçam, né, Nação, de compartilhar com a galera pra dar aquela força pro canal. Amamos o Cruzeiro é o que tá nação.